E aí, gente, beleza? De volta com Dark Souls! Finalmente de volta. Demorou um tempinho pra sair os últimos episódios, porque eu tive alguns probleminhas de computador, e daí depois eu tive alguns probleminhas de internet, e daí eu fiquei muito puto com tudo isso, mas tudo bem, enfim, a gente voltou. E, como vocês podem estar vendo, eu tô meio mascarado. Eu consegui esse Elmo aqui, que meio que lembra um pouco o que a Troll usa, mais ou menos, também lembra um saco de batatas, mas talvez eu mantenha ele, talvez não, não sei, pelo menos por enquanto eu acho que eu vou manter ele um pouco, mas enfim, isso é uma das coisas que mudou. Outra coisa é que eu treinei com o arco longbow, o arco grande, né? E eu acho que, assim, ele é bom pra você tentar iniciar o confronto, alguma coisa assim, porque você consegue atirar de bastante longe, mas muito provavelmente não vou usar ele muitas vezes, mas muito provavelmente não vou usar ele muitas vezes. Não, não, pega? Isso, pronto. Então a gente vai continuar com o nosso arco pequeno, até porque ele faz você perder alguns... algumas frações de segundos a mais do que o arco mais curto, né? E isso é muito importante pro Dark Souls, então eu prefiro ter mais velocidade que o arco curto me dá, né? E de qualquer jeito, se a gente precisar, pum, pronto. A gente tem aqui o negócio. Ele não gasta muito, ele não é muito pesado, então a gente pode deixar ele... Ah não, peraí, antes eu tenho que aumentar de level, gastar minhas almas, já que eu posso, né? E a gente vai, mano, eu tô empolgado, hoje eu vou fazer... eu vou tentar explorar o máximo possível a floresta. A não ser, talvez, pela parte do... pela parte do... que você usa lá o emblema de Artodias lá, sei lá. Aquilo lá parece... não sei, cara. Se você viu aquele baixinho lá, ele me matava, ele me mataria muito rápido. Ele era rápido pra caramba também. Então o que eu acho que eu vou botar aqui é mais vida, pra gente ter mais vida. E é isso aí. Acho que é suficiente. Pronto, agora a gente pode ir lá. A propósito, como eu falei na edição do vídeo, eu vi aquele símbolo lá, né? Isso quer dizer que a gente pode summonar alguém pra aquele chefão, que, mano, sinceramente vai ajudar pra cacete, mano. Principalmente porque eu não sei. Eu talvez... eu lembro vagamente desse chefão, vagamente, bem vagamente. É... eu não sei se eu estou certo, já vou falar agora, mas ele é um... Ele é um dragão, talvez. Eu não tenho certeza se eu tô certo mesmo, mas pelo menos é mais ou menos o que eu lembro. Eu lembro que alguma coisa vai ficar voando na ponte, né? Se eu não me engano. Então de qualquer jeito ter ajuda lá vai ser ótimo. E daí a gente também pode continuar explorando... explorando essa floresta maluca. Que tem árvores malucas que o maluco do Nature's Prophet criou... Yes! Hmm... sem sustinhos dessa vez, mano. Agora eu sei o que eu preciso olhar no chão. Hmm... era um pouco mais pra frente o que pulava do chão, né? Beleza. Ainda não me toquei como que eu pego aquele item. Eu tentei dar uma olhada no vídeo. Não deu pra ver muito bem. Hmm... então vamos lá. Hmm... droga, tem uma árvore... tem uma pedra na frente. Ih, caramba! Falando em árvore... Calma aí. Aí, pronto. Beleza. Hmm... Agora a gente faz isso. Boom! Isso, agora você levanta e... Morre. Beleza. Já tô começando a... Pegar as manhas dessa área. Infelizmente essa área é bem maior do que... Do que só esse trecho aqui, né? Ah, então vamos lá. Pra enfrentar o chefão é por aqui. Hmm... Então, uma dúvida que eu tenho, até se vocês... Se vocês souberem, é... Essa área aqui do emblema de Artorias é DLC? Porque... Meio que não... Meio que não parecia ser... Tipo, não sei. Parecia ser muito mais forte do que... Do que os monstros dessa área são. Não sei, não sei. Pode ser impressão minha, sei lá. Mas essa era uma... Uma dúvida minha. Ai, caramba. Ai, não! Não! Eles... Eles... Já tão em pé? Não, agora ferrou. Não, não, não. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Droga, não era pra eles estarem em pé já. Ai. Vai, 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 mata. Ai, acertou. Filho da mãe. Pelo menos a gente viu que ele não tira tanta vida assim. Tem que tomar cuidado que eu posso... Estar correndo pra um precipício. Ah. Opa. Beleza. Ah, legal. Mas eles deram itens. Hum, musgo vermelho. O que que é o musgo vermelho? Ah, deve ser pra... Contra sangramento, né. Vamos ver. Ahn... É, sangramento. Beleza. Ahn... Mas que droga, mano. Agora eles vão aparecer sempre aqui então. Eles fizeram só uma armadilha. Eu não precisava nem passar por eles. Então tá. Aqui. Ahn... Agora deixa eu ver se eu me lembro. Aqui é onde a gente passou pela... Pela porta transparente, né. Ahn... Parece ser o tipo de inimigo que dá um loot da hora. Cadê ele? Cadê ele? Ali. Isso não é um sapo exatamente. Não sei o que que é isso. Um item. Legal. Flor verde. Mais aquele item que ele já tinha dado, né. Então... Vamos lá. Eu vou tentar evitar o máximo possível aqueles monstros gigantão lá. Porque... É que nem... É que nem eu já disse. Quando você vai explorar uma área é uma coisa. Agora quando você... Quando você tá tentando chegar no chefão. Você quer preservar o máximo possível os seus frascos. Hmmmm... Hmmmm... Alguma árvore por aí... Tem, 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 tem. Quase que eu piso nela. Nossa. Mas só foi por muito pouco mesmo. Tá. Ahn... Tem um caminho aqui? Não gosto disso. Deixa eu olhar pra cima, né. Agora aparentemente eu tenho que começar a olhar pra cima. Eita. Por que que isso parece uma armadilha? Mano. Eita, pô. Caramba. Ahn... Nossa. Ovo vermífugo. Que porcaria é essa? Remove o ovo do parasita no corpo? Eita, tem... Tem... Eu tenho que começar a me preocupar com isso? Caramba. Ahn... Alter a visão. Hummm... Castanha amarga e azeda. Remove o ovo de parasita do seu corpo. Os portadores de ovo escolheram servir a chama do caos. E os ovos simbolizam essa escolha egoísta. Naturalmente essas castanhas são proibidas, mas são permitidas... Eu não entendo direito. Mas eu tinha... Eu tinha reparado... Uh... Legal uma lança. Pena que eu não me importo. Eu tinha reparado já naquela árvore que a gente... Cadê? Tá por ali. Acho que é ali perto. Que a gente passou da outra vez e tinha uma cobra dessa. Eu taquei uma flecha na árvore também, achei que não tinha problema e tal. Mas depois quando eu vi na edição eu falei... Mano... E se eu tacar uma flecha naquele bicho ali que tem duas cabeças, né? Não necessariamente na árvore. Hum... Realmente isso é uma armadilha. Quem diria? Quem diria que tem armadilhas no Dark Souls, né? Ah... Quem diria? Hum... Então vamos ver. Tentar evitar o máximo possível os monstros. Enquanto... Estou conseguindo. Agora eu não sei se eu mexo com aquele lá da... Daquela árvore lá ou se eu deixo ele quieto. Hum... Vai, vamos matar ele. Ele está longe então. Pum... Consegui. Hum... Algum item? Não. Beleza. Eu consigo dar a volta. É que tem um gigante de qualquer jeito bem na porta, né? Não consigo fugir dele. Acho que ele não deve conseguir subir a escada ali, né? Consegue passar por aquela porta? Provavelmente ele consegue. Ele sempre consegue, malditos gigantes. Não tinha um gigante morto ali bem... É, tem um bem na porta. Ah... Tá bom. Hum... Deixa eu só ver... Aqui ao redor... Nossa, ele já... Não, droga. Droga. Droga, eu estou encurralado. Eu estou encurralado. 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 Não, não. Ele já está me atacando. Não estou nem vendo, mas ele já está me atacando. Putz, eu... Eu... Ah, droga. Eu acordei dois. Ah, que lixo. Isso é péssimo. Ah, eu ferrei com tudo. Eu ferrei com tudo. Eu ferrei com tudo. Eu ferrei com tudo. Não, não, não. Sai daqui. Sai. Eu não sei o que você está fazendo com isso, mas... Sai daqui. Não, não, não. Sem escudinho. Sem escudinho. Não, gente, não. Isso não tem graça. Ah, não. Eu ferrei com tudo. Não, 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 não. Hum. Eu queria mirar no que já está... Morrendo. Droga. Corre. 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 Ai, tem uma árvore aqui. Droga. Droga. Ai, não, 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 não. Mantenha a distância, senhor. Por favor, mantenha a distância, filho. Putz, eu ia ter que gastar de qualquer... Não. Eu ia ter que gastar de qualquer jeito um... Então, beleza. Ai, mano. Sem escudo, cacete. Sem escudo. Sem... Sem escutinho, vai. Então me ataca. Então me ataca. Mas não é aqueles ataques curtos. Isso. Ixi, tem coisa aqui atrás de mim. Eu não tinha me tocado. Nossa. Mano, o alcance desses putos é muito grande. Deixa eu já tomar meu frasco de S, porque daí... Tá fugindo de mim? Ih, você não consegue vir aqui. Que bobão. Que bobão. Não, não. Para de fugir. Ai, não. Yes. Legal. Quase estraguei tudo, mano. Quase estraguei tudo. E aliás, tem uma árvore aqui. Ah, é a árvore que eu matei. Ah, tá. Beleza. Ai, ai. Mano, essa floresta é muito sombria. Vamos garantir que não tem ninguém mais seguindo a gente. Aparentemente não. É para a gente ir. Né? Na dança-porta mesmo. Tem garantia disso. Beleza. Ah, então vamos lá. Hum. Aí. Quem que é? Nossa, quem que é esse? Quem que é esse? Que esse louco? Nossa, olha a cara dele. É mó de loucão, mano. Eu não conheço esse cara. Bruxa Beatrice. Que nome estúpido para uma bruxa? Hum. Vamos lá, Beatrice. Ela não vai me matar não, né? Ela não vai me matar não, né? Deixa eu manter a distância um pouquinho. Ahn. Ahn. Legal! Calma, calma. Olha, ela é minha amiguinha! Yes! Legal! Vamos enfrentar alguém só pra gente ver como que ela funciona. Não? 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 Tá bom. Então não vamos não. Então vamos, Bruxa Beatriz. Vamos terminar logo com isso. Caramba, mano. O ultimo chefão que a gente enfrentou foi o demônio e o cabra. Estou tenso. Vamos ver se eu tenho tudo aqui que eu preciso. Provavelmente tenho. Que é tudo coisa de recuperar a vida, né? Mano, eu estou tenso. Vamos lá, Bruxa Beatriz. Você é boa pelo menos? Eu não sei se você é boa. Eu queria o meu mano solero. Meu mano solero é da hora. Mas se bem que, se eu lembro bem, o monstro fica voando. Então acho que atacar de perto não seria muito fácil. Vamos lá. Borboleta. Cadê a borboleta? Bruxa, cadê a borboleta? Bruxa. Ela é grande. Que isso? Que da hora. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, não, 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 não. Maldita. Bruxa. Quer dizer, borboleta. Maldita. Nossa. Não. Que isso? Não. Para com isso. Vai. O da hora é que a bruxa ataca como um mago mesmo. Eu queria um novo char. Ai, caramba. Eu queria um novo char. Dessa vez é um mago negro. Ficou da hora pra caramba. Mano, o mago é muito forte nesse jogo. Fica parada, borboleta. Não, não, não desce não. O que ela está fazendo? Não, não, não. Ai, caramba. Ainda bem que eu não cheguei lá pra atacar ela, né. Ainda bem que eu ataco de longe, porque provavelmente um guerreiro normal eu teria que atacar de perto. Ai, não. Ai. Tá bom. Acho que é melhor eu me recuperar agora. Nossa, que porcaria é essa? Se esconde, bruxa. Ah, a bruxa matou ela, mano. Sem graça. Obrigado, bruxa. Você vai continuar comigo? Ela me deu uma humanidade. Mano, enfrentar, enfrentar chefão com, 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 como se diz, com fantasma é muito da hora, né. Onde que a gente tá? Onde que a gente tá? Dá pra gente, dá pra mim me tocar onde que é isso aqui? Hum... Eu esperava que fosse alguma coisa tipo... Tipo... Tipo que retornasse lá no castelo que a gente tava, né. Alguma coisa aqui. Alguma coisa. Beleza. Posso entrar? Engraçado que eu lembrava que era um dragão, né. Acho que... Acho que foi bem diferente do que um dragão, né. Foi até que tranquila essa daqui, né. Foi fácil. Ela não era, ela não era tão absurdamente, absurdamente sufocante como é a maioria dos chefões que não te deixa nem, nem realar direito, né. Certo que também ter um NPC do lado ajudou pra caramba. Ahn... E aí, eu posso continuar subindo? Nada vai me acontecer? Hum... Tô começando a ouvir um barulho mais forte, não sei se é vento. Hum... Alguma armadilha aqui. Dark Souls é cheia delas. Hum... Tem um item aqui. Tem um cara aqui? Não. Peraí. Hum... Ele é um... ferreiro? Ele é... Hum... Senhor? Cê... Cê... Cê está bem? Pilhar cadáver? Mas ele... Ele tá morto? Chave do porão da torre do vigia. Eu não sei onde fica esse prazeiro divino. Hum... Deve ser aquele negócio que o outro cara precisa, né. Hum... Que interessante. Eu achava que... Eu achava que eu ia ressuscitar ele aqui. Ele parece com... com o André. Hum... Pelo menos... Pelo menos... Pelo menos é bom saber que essa área aqui tá completa, né. Não preciso voltar aqui. Porque... Porque... Essa floresta teve tantas bifurcações, tantos... Tantos lados pra ir, né. Que... É bom... É bom fechar os lugares que você... Que você tem que ir. Hum... 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 Beleza. Aqui onde tava a borboleta. Hum... Então deixa eu ver. Agora... Eu não tenho certeza... Se... Hum... Se tem alguma coisa a mais pra esse lado ou é só pra onde tem aquele... Cavaleiro negro louco lá. Hum... Ou se é só pra aquele lado que eu tenho que ir. Mas... Vamos dar só uma olhada aqui. Só num lugar que eu tenho uma dúvida. Hum... Acho que eu já posso correr, né. Acho que aqui não vai ter... Nenhum monstro. Já matei todos os que estavam por aqui. É... Não. Gente, ele tá tendo uma convulsão. Desculpa, mãe natureza. Para com isso, mano. Você tá meio... Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Hum... Deixa eu ver. Eu acho que era aqui na descida pro... Não. Cadê a descida pro... Pro sapo? Se eu não me engano tinha um caminho a mais. Lá que eu não tenho certeza se eu explorei. Por que eu não explorei essa área aqui mesmo? Eu acho que eu só voltei porque eu já tinha... Já tinha passado por um monte de lugares. que eu não tinha feito nada no final das contas, né. Acho que é. Então vamos dar uma explorada aqui. Engraçado. Tá muito quieto aqui pro meu gosto, cara. Tô vendo nenhum monstro. Aparentemente nenhuma planta que vai pular no chão. Não. Hum... 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 Mano, essa floresta me deixa muito tenso, cara. Caramba. Hum... Alguma coisa que eu tenha que temer aqui? Aparentemente não. Mas isso me... Me dá medo. Hum... Bom, pelo menos ainda bem que eu lembrei desse caminho aqui, né. Porque senão eu já ia voltar lá pro... Pro... Pro outro lado e ia perder seja lá o que tem aqui. Ah, tem um gigante ali. A gente consegue matar um gigante só. Agora o que que eu quero com essa área? Eita, pô. Nossa. Caramba. Espero que eles não ataquem de longe. Ainda bem que eram só esses sapinhos, né. Porque... Se fossem coisas maiores aí eu teria problema. Vai. Será que eu consigo dar um headshot daqui? Aqui. A carinha dele. Que bonitinho! Pô, morreu. Não, não morreu. Agora morreu. Hum... Tem um item aqui. Não tô gostando disso. Eu tô ouvindo o barulho de um... De alguma coisa numa água. Sabe, eu poderia dizer que é só uma água. Só o barulho da água se movendo, mas... Não é. Será que não é? Hum... Esse item aqui tá... Muito bem colocadinho pro meu gosto. Beleza. Aparentemente... É só isso. Por aqui. Eu não consigo entender. É a água que tem aqui embaixo? É um rio que tem aqui embaixo, não é? É. Aparentemente é. Beleza. Hum... Então, se tiver alguma coisa, provavelmente é algo que esse cavaleiro tá guardando ou alguma coisa assim. Vai, levanta aí, bobão. Ô, bobão. Isso, levanta aí. Vai, sem ficar se defendendo. Ai, ai, ai. Com um escudozinho, hein, mano. Não. Ai, cara. Também que eu matei os sapos primeiro. Hum... Não, 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 não. Hum... Não, sem escudinho, mano. Vai. Para de palhaçadinha, vai. Me ataca. Cara, chato. Ixi, eu não sei onde que eu tô. Eu não sei onde que eu tô. Eu não sei o que que tem atrás de mim. Ai, ai, ai. Não, não, não. Ah, eu vou tomar. Nossa, eu não tomei. Nossa, cara. Eu só não tomei esse ataque porque tinha uma parede aqui atrás de mim e ela rolou um pouco pro lado. Eita, espada grande de pedra? Caramba. Olha. fazendo... Da hora. Nossa, dá ataque mágico também. Eita. Interessante. Mas então, aliás, como... Só pra complementar... Eu fiz um mago negro. Pra ser um, pra ser um… Mano, o Maid é muito OP, é muito apelão, cara, muito apelão. Eu matei o Cavaleiro Negro tão rápido com ele. Não gosto daqui. O que pode ter aqui? Acho que não tem nada aqui. Então, magos nesses jogos são muito apelões. Pelo menos é a minha impressão. Acho que é tão fácil jogar com ele que eu já quase alcancei aqui a Draw Ranger. É, eu já estou na floresta com ele em tipo 3 horas, alguma coisa assim. Um pouco mais talvez. Com ela eu tenho 25 horas, vocês acham que eu gravo e estou jogando pela primeira vez com ela. Eu farmo pra caramba, mas enfim. De qualquer jeito é muito rápido. Mano, eu não gosto disso. Será que isso vai dar lá onde tem o Cavaleiro Negro e daí essa também... E daí tudo se junta e se forma pra um mesmo lugar e daí essa parte da floresta acaba. Tem mais um Cavaleiro ali. Beleza. Tentar ele nesse corredor não vai ser muito problema. A não ser que ele não venha pra cá, né filho da mãe. Ai, não. Não. Droga. Ai. Pra cá. Não. Ai, eu vou tomar. Não, não tomei. Ai, mais um, mais um. Yes. Beleza. O bom do corredor é que eu tenho bastante espaço pra rolar pra trás e sem muita árvore. Então não é tão problemático aqui. Vou enfrentar ele aqui. Agora onde que isso vai estar? Tô começando a ficar completamente perdido. Olha. Ah, deu naquele item. Não. É isso mesmo? Deu naquele item? Ali é a porta do... É, exatamente. Eita. Que da hora. Legal. Da hora, mano. Legal. Então beleza. A gente já... A gente já completou essa área. Ainda bem que também... Também já mostrou como pega aquele item. Porque eu tava muito encafifado com como pegava aquela porcaria daquele item. Aliás, eu nem vi o que que é o anel. Aumento o equilíbrio. É... Um dos anéis que seria dos... Os quatro cavaleiros de Gwyn. O anel do lobo pertenceu a Artórias. De novo esse cara. Um andarilho do abismo. A Artórias tinha uma rígida vontade de aço. E era incomparável com uma espada grande. É... Pena que ele morreu aqui, tipo... Meio do nada, né? Ou alguém... Alguém roubou o anel dele, né? Ai, ai, ai... Torias... Não sei... Um roubão. Olha pra mim. Olha como eu sou atraente, mano. Eu sou tipo... Casparzinho. Ah, finalmente alguma coisa que presta nessa festa. Ah! Meu polo! A única coisa que ele prestava nessa festa. Você trocou meu polo! Hum... Meu polo! Por que que você fez isso, seu robô estúpido? Eu vou quebrar a cara do seu polo. Ninguém me segura. Ninguém me segura. Não me segura. Não me segura. Quem tá me segurando? Quem tá me segura. Hum...